Então, pera aí, deixa eu... Cadê a res? Não vai dizer que eu já passei ela ou que ela não veio aqui, pronto. Então, gente, o unboxing tá pronto. Até mais. É isso aí. É isso aqui. Pronto. Aqui, a carta que a gente comprou. Custou 40 e poucos reais, mas essa carta é boa. Seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira. Hoje nós vamos fazer o unboxing do deck... Deck Queima-Almas, né, do Soulburning. E hoje vai o meu amigo Luiz, vai continuar aqui o unboxing, beleza, Luiz? E temos três estruturais que formam um deck, igual o tio já falou no vídeo anterior. E vamos lá. E aqui, eu não tenho milpia, então eu vou fazer o unboxing aqui. Vou começando a abrir a caixa por baixo, pra não estragar a caixinha também, né? E também porque é mais fácil abrir, entre aspas. Mais fácil. Aqui, a gente tem o playmatch do Soulburning. É bonito. Prefiro o do outro. Eu também prefiro. Bem bonito. Muito bonito. Mas bonito. Muito bonito. Aqui a gente tem um livro de regras inútil. Quem lê isso aqui não sabe jogar Eugil. Literalmente. O cara pegou pesado. Na verdade, esses livros de regras aqui ajudam muita gente, viu gente? E aqui, agora eu vou mostrar um pouco do deck. Aqui tem o Salamã Grande Leador, que é o link principal do deck. E... Esse deck interessante que ele vem em seis cartas de extra, com a arte alternativa do Leador. Não façam igual a alguém que colocou três de cara. Não citarem nomes. Não citarem nomes. Não, eu tô só enchendo o saco. Porra, bota. Um salve aí pro bota que ele assiste o canal. Ou bota God, mano. Sem farpas. Aqui, a gente tem o Salamã Grande Leador. A gente tem o Salamã Grande Migranhão, que é uma carta muito bonita. Diga-se de passagem aqui. Tem até um reflexo aqui, ó. Isso aqui é da carta. Tem o Salamã Grande Lincegueira. Sinceramente, o nome das cartas em português é muito ruim. Mas a carta é bonita. Então, é isso que vai. Aqui, a gente tem a Gazela, que infelizmente tá A1, mas o deck ainda é rodável com ela A1. Dá pra fazer alguns combos. Tem um Salamã Grande Espiraloso. A gente tem o Círculo Salamã Grande. Rugido Salamã Grande. Aqui também é uma cartinha com a arte bem interessante. Tem o Salamã Grande Guaxinim. Guaxinim X11, salvo pra ele. Tem o Salamã Grande Toupeira. Tem o Salamã Grande Plumático. Aqui a gente tem o Salamã Grande Bisão Brigão. Juan. Meu Deus. A gente tem o Surica, que eu leria Suricate. O Salamã Grande Raposaxe. Que eu não acho o nome traduzido muito bom, mas tudo bem. Aquilo é um Surica. Não tem problema. Eu sei. O Salamã Grande Falco. O Salamã Grande Jack Jaguar. Jack Jaguar. Esse nome é bom. Caralho, que bosta, mano. Tem o Salamã Grande Lobo. Não, isso não é um lobo, velho. Eu tô tomando o cu. Não, parece um cachorro demoníaco. Tem o Salamã Grande Papaga. Papaga. Caralho, esse é um Zolonga, tipo... Papaga. Tem o Raposar. É o Raposar? Raposar. Aqui a gente tem umas cartas interessantes. Que tem o Troking e um Kaiju, o Dogoran. Essa carta é boa e é bonita. E ela é... E é Kaiju. Tem o Cão de Fogo de Flamwell. Tem o Furão de Fogo Esgrimista. Quase que eu li, Esquerdista. Tem Inferno. Onde a gente tá? Que tem o Reacionador Vermelho. Duas Cápsulas Vulcânicas. Formatador do Lodo. Agarra Salamã Grande, que é a Equipe Spell. Tem o Salamã Grande Santuário, que é o Field Spell. Que você vai usar ele pra fazer os links com um link já. Então você só tem um link, por exemplo, o Hit Leo, que é o Lerdo. E você usa outro dele pra fazer o coisa. A gente tem a Determinação do Salamã Grande. Tem a Reencarnação de Monstros. Círculo dos Reis de Fogo. Tem Transmodificar. O Elo Link. Plantador Mágico. E aqui as Armadilhas. A Fúria Salamã Grande. Dádiva Salamã Grande. A Profecia da Transmigração. Rugir do Ameaçador. Livrar-se do Buraco Armadilha. Contra a Explosão. Goals em Match. Que essa carta, ela é muito útil em muitas estratégias. E aqui a gente tem a segunda arte do Hit Leo. Hashtag, bota pro Duel. Pro Duel Shop. Ó. Patrocina nóis. Tem o Administrador das Chamas. Que também é outro link. E aqui a Pequena Quimera Preguiçosa. Que também é um dos links que veio. É um link padrão aí. Genérico. A propaganda do Duel Links. Patrocina nóis. Não joguem. Agradecer de novo meu amigo Luiz aí. E dizer que a parte 3 estreia em breve também. Beleza? Talvez semana que vem a gente vem com a parte 3. É 3, certo? Aí a gente vai abrir a Heroes Decks. O seguinte, pessoal. É, por favor. Assistam o outro vídeo, beleza? Dá uma força lá pro nosso outro vídeo de unboxing. Porque isso incentiva a gente a querer fazer mais unboxing. Quem sabe a gente não consiga um patrocínio. Alguém que possa ajudar a gente a fazer unboxing de alguma coisa. De um produto recém lançado, certo? Aí a gente tenta trazer um produto de primeira mão pra vocês. Rapidão, beleza? Nós estamos aqui com o deck dos Queima Almas. E o que eu acho? Primeiro que eu acho que é um dos melhores estruturais. Eu já tinha falado isso lá no vídeo. É um dos primeiros melhores. Assim, os primeiros estruturais que a Konami vem acertando aí nesses últimos anos. A Konami já tinha acertado no estrutural lá do Link Attack, se eu não me engano. Eu tinha achado muito bom. E ela continua acertando bastante. A Konami tá caminhando em questão de estrutural. O estrutural tá bom. Bom, pessoal. O deck de Salamangrate, ele foi campeão do Mundial. E isso repercute totalmente, viu? Porque isso muda totalmente a importância do deck. Torna ele um Tier 1 ali. O grande deck do ano. Salamangrate foi campeão do ano. Isso significa, jovens, que o deck é muito bom. Então, o preço tá em média R$ 50,70, certo? Você pode levar por menos se você comprar os três de uma vez. O que é que o tio recomenda? O tio recomenda você comprar as três cópias, beleza? Comprem, certo? Comprem, então, três cópias dele, viu? Não esqueçam. É muito melhor. A grande sacada ali do deck é a Ashe. A Ashe é muito forte, tá ligado? É uma carta que dá pra usar em vários decks. Então, ela vale o preço do deck. Mas, fora isso, o Salamangrate é um ótimo arquétipo, né? A Gazelle, entendeu? Tem muita carta boa. A relevância tava gigante, caiu pra alta. Porque, justamente, o deck tá sendo nefado. A Konami tá mexendo. A banlist atualizada eu te vou deixar aí embaixo pra você conferir. Então, tem muita coisa. Suportes. Pode passar ali dos R$ 200, R$ 200. Mais ou menos, sei, jovens. Cerca de R$ 200, por aí. É R$ 150, R$ 200 é o suporte que você vai comprar pra melhorar o deck e deixar ele mais quebrado. Você pode comprar os Nightmare, entendeu? Tem gente que coloca a engine dos Guard Dragon, entendeu? Dá pra colocar muitas outras engines dentro e fazer o deck ficar melhor. É, o Salamangrate é um deck de Spawn. Então, assim, ele faz muita invocação. Você coloca Lady the Bug. Tem muita carta boa aí. Inclusive, o tio recomenda muito você comprar uma cópia da Lady the Bug, porque tem uma cópia dela e outros reforços. Isso melhora muito. É um deck que vai ser usado aí por muito tempo. Mas, cuidado, 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 jovens, cuidado. Sabe por quê? Esse deck vai sair de linha em breve. O deck é muito bom. É muito bom. E isso significa que, logo, logo, a demanda por ele vai continuar alta e não vai ter mais o estoque, certo? Então, você vai ver esse produto aumentando o preço e daqui uns dois anos vai ser bem mais caro e já vai ser mais difícil de achar. Então, é aquele produto bom que vai demorar tempo em ser substituído. Então, assim, a galera que quiser esse estrutural ainda pode correr atrás, que ele ainda tá no meta e vale muito a pena. Pessoal, então dá uma conferida nos próximos vídeos do canal, beleza? A gente sabe que vocês têm um pouco de paciência. Vai estar aqui o card aqui em cima, os cards. A gente sabe que vocês têm que ter um pouco de paciência, que vocês têm que entender que não dá pra postar vídeo sempre. Porque eu tenho que divulgar o vídeo, fazer o vídeo ser relevante, entendeu? Mandar pra galera. É isso aí, galera. É assim, não tem jeito, cara. Não tem jeito. E eu queria dizer que esperem, aguardem, vai chegar o unboxing da Heroes Decks. Bem gostosão aí pra nós. E dizer o que vocês estão achando desses vídeos de unbox aí. Digam aí nos comentários. E mandem pros amigos. Mandem pro cachorro, pra mamãe, pra titia. Mandem pra todos os seus amigos, beleza? E valeu, guys! Mandem pro cachorro, pra mamãe, pra tatuagem, 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 Legenda por Sônia Ruberti